O governador em exercício, Lucas Ribeiro, visitou nesta sexta-feira as cidades de Uiraúna, Bom Jesus, Cajazeiras e Souza, no Sertão da Paraíba. Na cidade de Uiraúna, foi inaugurado o novo prédio da Escola Cidadã Integral Técnica Doutor José Duarte Filho e a travessia urbana da cidade, que receberam investimentos superiores a 9,8 milhões de reais. Em seguida, o gestor foi até Bom Jesus e visitou a creche do programa Paraíba Primeira Infância, que representa investimentos de 1,2 milhão do governo do Estado. O espaço recebeu o nome de Francisco Júnior Barreto Rolim e conta com local de recriação, fraudário, berçário, salas de reuniões e salas de atividades. Na ocasião, o governador em exercício, Lucas Ribeiro, ressaltou a presença do governo nos municípios paraibanos. Conhecer a creche, a primeira creche inaugurada pelo programa Primeira Infância, o programa do governo, que está realizando 213 creches no Estado. E aqui, essa creche que a prefeita construiu, em parceria com o governo, para a gente ver a qualidade do espaço, que vai ser um espaço de cuidado com as crianças de Bom Jesus. Portanto, é uma alegria enorme poder fazer parte, poder fazer essa visita, além de outras que estamos realizando, inauguramos escola em Uiraúna, vamos fazer visitas a obras lá em Cajazeiras e também lá em Souza. A prefeita Denise Baima evidenciou as ações da gestão estadual para trazer mais benefícios e qualidade de vida para a cidade. Os nossos deputados, o nosso governador, eles têm tido um olhar especial para o sertão e Bom Jesus não ficaria de fora, claro. Então, nós temos mais novidades vindo por aí. Nós temos outros convênios assinados junto com João Azevedo para que a gente possa melhorar ainda mais a educação, a infraestrutura. Somos sabedores que está tendo aí um processo solicitatório para o asfalto, né, que é o tão sonhado asfalto também do nosso município. E é isso, a gente vai buscando, a gente vai lutando e vendo o que a gente pode fazer além, né, não só dentro das nossas possibilidades. E como Daniela disse, o mais longe que a gente vai, para a gente ainda é perto. A senadora Daniela Ribeiro também destacou a importância da parceria do governo com os municípios. Quero dizer do meu compromisso, que todos saibam, ainda maior, eu quero ajudar ainda mais nessa gestão e vou ajudar para que o povo tenha, acima de tudo, as consequências positivas, né, e como senadora hoje eu estou tendo a oportunidade de ser a presidente da Comissão Mixta de Orçamento, é a comissão mais importante do Congresso Nacional, é a que cuida do orçamento, já está dizendo, né, dos recursos, daquilo que vai ser gasto, aquilo que vai ser investido, né, por parte do governo, né, então isso é importante do governo, parte do parlamento, então isso é muito importante dizer, está ali à frente, é um destaque muito importante para a Paraíba, e acima de tudo, né, a gente poder dizer que esse retorno eu quero dar para o nosso Estado. A cidade de Cajazeiras também foi visitada pelo governador Lucas Ribeiro. O gestor inspecionou as obras de implantação e pavimentação asfáltica da Avenida João de Souza Maciel e de urbanização e pavimentação das ruas no entorno do estádio Perpétuo Correia Lima, além de visitar a Avenida Desembargador Boto de Menezes. Com uma comitiva do município, Lucas Ribeiro visitou ainda o Centro de Diagnóstico por Imagem, o CDI. A agenda de Lucas Ribeiro foi concluída em Souza. No distrito de São Gonçalo, o governador assinou importantes acordos com o Denox e autorizou investimentos na reforma da Escola Estadual Estevão Marinho e finalizou a agenda, prestigiando a Expo Souza 2023.